Tudo contenta, amigos! Aqui de cima do trio tá tudo certo! E o menino apoiado! Parará vai pra barra! Olha o lugar assim! Sai do chão! Parará! 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 Parapapá! Parará! 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 Parapapá! Ei! Vou te mostrar o meu poder E você vai pirar, enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te leva pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Dessa onda se quiser pode pedir I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo Uh, me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo E tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar, eu vou te amar Sobe o chão! Parará! 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 Parapapá! Parará! 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 Parapapá! Ei! Ei! Vou te mostrar o meu poder E você vai pirar, enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Vem galera! Te leva pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Dessa onda se quiser pode pedir I am so good Levanta a mão, pula aí! Vai amor, me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vem! Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser! Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Vai! Parará! Sobe o chão! Parará! Parará! Parapapá! Vem! Parará! 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 Parapapá! Fala brother! Parará! Parará! Parapapá! Parará! 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 Parapapá! Que gosto! Parará! 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 Obrigado.